Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco. E hoje decidi fazer mais dois penteados pra vocês de crina de cavalo. É, um... acho que faz um ano aquele vídeo que eu fiz, esse vídeo aqui que tá aparecendo agora. Que eu ensinei três penteados. E... como ficou um pouquinho longo aquele vídeo, claro, né? Nesse vídeo eu vou ensinar dois penteados, que um é o triângulo, né? A trança em triângulos. E o outro, eu não sei o nome, mas eu achei bonito, achei interessante, então nós vamos fazer ele também. Esses penteados, entre muitos outros, o pessoal gosta muito de fazer quando o cavalo vai em uma apresentação. Ou em uma competição, ou em até em cavalgadas mesmo, já vi bastante também. E ficam muito fofinhos, mas gente, detalhe importante. É bom você usar, fazer esse penteado no cavalo de manhã, quando você vai sair com ele e à tarde você tirar. Eu não recomendo deixar de um dia pro outro, coisa assim, que também pode embolar a crina. Ou pode causar um desconforto no cavalo, né? Então eu recomendo, né? E outra coisa. Neste vídeo eu vou estar usando uma miniatura equivalente a um pônei. Aqueles pôneisinhos pequenos aqui. Porque a falta de cavalo grande tá em falta aqui, né? Sabe que tá em falta isso aqui, ó. Mas tudo bem. Então acho que sem mais longas, vamos ao vídeo! Bom, o primeiro penteado vai ser um pouco mais simples, que no caso a gente vai tirar pequenas mechinhas da crina dela. Separe-se pro outro lado, pra ficar mais fácil. Desembarassar um pouco, sempre tá penteando, né? Pode embaraçar. E eu vou usar esses elastiquinhos. Eles são bem fraquinhos pra cabelo de criança, coisa assim. No caso, se for pro seu cavalo de verdade, você vai usar um melhor, porque isso aqui arrebenta bem fácil, tá? Então você vai usar um... Acho que acredito que venda em selaria ou coisa assim. Mas então, vamos ao que interessa, né? Vou prender bem aqui em cima, mais ou menos nessa região aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa, separando mechinhas de mais ou menos um dedo aqui, vocês devem contar aqui. Num cavalo que é equivalente a um pônei pequeno, né? Esse cavalo aqui. Mas no caso de vocês, acho que iria tipo uns três dedos por aí. Não acho que no caso vão usar uma, se vão usar a mais resistente que vão comprar em selaria, né? Esses elastiquinhos. Próprio pra enfeitar o cavalo, né? Pra prender a crina e tal. Mas no caso aqui, eu tô usando o mais simples, então eu vou usar dois pra ficar mais forte. E vamos fazer isso até o final. Aí no caso, então ficou assim. Você pode colocar uns enfeitezinhos aqui também, tipo lacinhos, que no caso que eu tenho. Pode colocar aquelas florzinhas de plástico também, encaixado aqui entre os elastiquinhos por dentro do elastiquinho, ou coisa assim. Bom, você que sabe. Só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, como que iria ficar, iria cobrir isso aqui, né? Só que não tá cobrindo porque não tá no elástico nem nada. No próximo penteado, a gente vai fazer aquela pirâmide, que no caso são duas pirâmides, né? Que vamos, mais ou menos, nós vamos dividir esse cabelo ao meio, nessa crina aqui. Jogar essa metade pro lado e jogar essa metade que a gente vai usar agora. Depois de trabalhar na outra metade. Pirâmide. Ok. A gente vai ter que fazer algo assim, semelhante a isso. Fazer umas tranças que liguem assim e outras duas que vão ligar aqui assim, igual está na foto. Então, basicamente, acho que você deve ter um pouquinho de noção do que vai acontecer. Como a minha égua é muito pequenininha, eu vou separar um pouquinho de fio aqui. Esse. Kotoko, esse aqui eu vou jogar aqui pra cima, se der certo, né? Pra não misturar com a outra divisa ali. E vamos separar os três mechas de fio. Mais ou menos assim. E vamos fazer uma trincinha. A primeira trança vai ser bem curta. Vai ser até aqui. Até aqui onde eu coloquei. Bem curtinho. Vou pegar um elastiquinho, porque o meu elastiquinho tá acabando no caso, né? Então só vou usar um. E vou colocar aqui. A primeira trança, quase nem tem trança ali, né? Agora vamos para a outra trança. Pegar mais um pouquinho de fio. No caso, vocês vão pegar mais ou menos um dedo, no caso de vocês, né? Que eu tô pegando menos de um dedo, porque ela é menor. E vamos fazer a mesma coisa. Eu sei que o seu cavalo, ele vai ter mais pescoço do que essa anco aqui, né? Então basicamente você vai poder fazer mais, né? No caso. Fazer mais fio. Como aqui eu não vou estar podendo fazer tanto fio. Isso aqui vai fazer mais uma trança. Um pouquinho maior que a primeira, mas não muita coisa maior, sabe? Pouca coisa maior. Tão vendo que tá um pouquinho maior essa aqui do que essa aqui? Pode ver que ela tá bem... Pouca coisa maior. Aí também tem um restão de fio aqui. Eu vou tentar fazer isso aqui. Cada trança um pouquinho maior chegar até aqui e depois voltar pra cá. Aqui vai ser o máximo, ó. E depois vai voltar pra cá em diminuindo o tamanho das tranças. E depois que terminar aqui, eu faço... Eu jogo o outro lado pra cá e faço a mesma coisa do outro lado. Crina em triângulos, né? Dois triângulos. Fica assim. Aqui no final da cerneira, né? Vocês podem ver que eu deixei um pouquinho de crina. Na verdade, a crina dela é grande aqui. Mas cavalos de verdade... As crinas no final da cerneira são bem curtinhas. São bem ralinhas. Geralmente é assim, né? Então eu acabei deixando sem nada aqui. Porque geralmente fica meio difícil fazer trança naquele cantinho ali, sabe? Só deixei essas partes mesmo com os triângulos. E bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desses dois penteados que eu mostrei pra vocês hoje. Se quiserem mais penteados, comentem aí. Se os comentários estiverem ativos, né? E eu tô bem. Tudo bem. Enfim. Ou podem te chamar no Instagram também pedindo mais penteados. Se vocês querem aprender outros penteados, eu já vou ensinar esses três penteados aqui no outro vídeo. Que eu vou deixar o link na descrição, ok? Mas eu acho que é isso. Me sigam nas redes sociais se você não é alguma coisa aqui no final do vídeo. Deixa o seu likezinho se você gostou. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E eu acho que é isso, galera. Um beijo e tchau! E aí